Salve, salve rapaziada, estamos aqui para começar mais um vídeo para vocês, o vídeo de hoje vamos fazendo a manutenção aqui né, manutenção e vamos destrocar as rodas aqui porque deu ruim uma roda aqui e a vermelha, vocês sabem que é do nosso dia a dia né, porque a G4, ali ó, por ser um pouquinho mais gastona também né, e tá mais baixa, então pega muito, não dá para andar todo dia, eu não tenho nem que tem disposição aí, eu não tenho toda disposição não, andar todo dia arrastando tudo, e aqui é a G5, como tem a arma, você põe a altura de rodagem, não pega nada, aí você pensa, o que é que eu vou deixar moer o carro, pegar tudo por baixo, se ela tem uma suspensão, a arma, você levanta, você não judia do carro né, eu penso assim, aí você aí estaciona, encostou no chão, já era, estamos aqui ó, improvisei aqui porque o macaco meu quebrou, só estou com o jacara aqui, e estamos aproveitando também para fazer a troca das pastilhas de freio galera, nunca troquei, primeira vez que eu estou trocando, olha aqui como que estava a pastilha de freio, ó, essa aqui é a velha, e olha a nova, tem um pouquinho de diferença né, troquei um lado aqui para ver como que era né, pegando uns tocos com um amigo meu aqui com o Alisson aqui, temos orientando nós né, que manja um pouco também, manja um pouco, manja mais né, trampando de mecânico né, e aqui ó, um lado já está trocado né, e agora falta o outro, o que eu vou aproveitar, como eu já arranquei a roda aqui, aproveitar para trocar as rodas das duas, por causa aqui ó, deu ruim ó, acho que voltando de São Paulo né, vendo os tal de meia altura, peguei uma tartaruguinha, olha lá, e aqui já estava comido né, ó, já estava comido, não por ser a suspensão no ar, já estava comido na suspensão que estava quando dava na G4, ficou uma suspensão no ar, já fiz uns 5 alinhamentos e ainda assim acabou comendo, mas ó, o lateral está novo, o lado está comido, mas aqui ó, não está parando cheio, até parar até para, mas por um nível que pareça, você bota para encher, põe 50 libras, põe 50 libras nos pneus, aí você põe 50 libras e começa a vazar, começa, como tivesse tipo sem o bico sabe, vazando, aí ele para, um tempo ele para, aí você põe lá para encher de novo, ele está com 30 libras, com 30 libras ele não vaza, mas mais que 30 libras já está vazando, então vou botar para lá, e um outro ponto também, aqui ó, como arroma o pneu é 65, olha aqui como está a borda, pega muito, muito, aqui foi aquele raladinho do BGT né, mas está dando muito catadinho de roda, coisa que não pegava na G4, não pegava muito a borda, para subir e essas coisas, essa aqui está pegando muito, e por ser do dia a dia, eu vou acabar colocando, as rodas que era dela mesmo, já está aqui com o pneuzinho, 185 35, um pouquinho maior, não dá tanta borda, tem um pouquinho mais, um pouquinho mais alto né, e para rodar no dia a dia, é mais suave, olha esse ladinho aqui ó, olha isso, aquela famosa fitinha isolante né, então é isso aí, vamos meter marcha aqui, vou trocar o outro lado aqui, tentar mostrar para vocês, galera, bem simples, bem simples, vamos ver como vai, se vai feriar né, se eu estou montando, vocês entendem, vamos fazer tudo certinho né, porque não tem muito segredo, não tem uma chave 6 ou 7 aqui, se não me engano ali, você já consegue trocar, beleza, trocar aqui, já eu volto com vocês, tem trampo hein, trocar as 4 rodas, vai dar um pouquinho de trabalho né, mas vai dar certo, e como já falei, só estou com um macaco, meu outro quebrou, adaptamos um toco aqui, aí peguei e zerei ela toda a suspensão, ar, com o sucesso tudo baixo, aí ó, já derrancou a roda do chão, então beleza né, consegue arrancar duas rodas aqui, sem encarar o macaco, só no toco, agora né, põe o macaco do outro lado, arranca duas e traz duas para cá, e assim vamos, finalizando, já volto com vocês. É galera, ó, finalizado, aqui ó, que eu mostrei para vocês, pastilhazinha nova, ó, aqui é o ferro, aqui é a pastilha, tá vendo, aí aqui, aqui estava já no, ainda tinha um pouco ainda, mas a do lado de cá, cadê, está até aqui ó, a do lado de cá, opa, a câmera caindo, tinha nada ó, só o ferro, finalizado esse lado, e agora vamos só montar as rodas aqui, ó, enquanto não está lá na rua, então é isso aí, já, eu vou terminar, mostrar para vocês, e ver se vai dar certo, se vai frear, né, tem que frear. Então galera, assaveiro, finalizada, graças a Deus, já deu tudo certo, já demos um, uma testada aqui na rua, aqui, aquela freadinha, está freando bem, ó, só freadinha da frente, está freando bem, e aí, como ficou de novo, com as rodas, que já era, veio nela, né, quando eu comprei, quando eu comprei, essas rodas já estavam nela, na primeira semana que eu fiz, toda vez eu gosto de mudar um pouco a cara do ex-dono, né, já fui lá, catei, mudei, já já dão as copas da branquinha ali, ó, ó lá, e as copas, está de volta na branquinha, mas essa aí também, casa também, né, não tem jeito, um problema num pneu, como vocês viram lá, que está um pouquinho coisado, mas aqui tem que não estar tão baixo ainda, mas ali, como a gente roda o dia a dia, eu não quero botar estepe não, eu vou ter que levar essa roda para desentortar, para ver o que eu vou fazer, para poder segurar a ar, né, se não, fica andando com estepe e não vira não, aí, você está doido, fica top, hein, mais um, uma concluída, conseguimos trocar as pastilhas de freio, eu achava que era mais difícil, galera, é um negócio bem simples mesmo, dos dois parafusos, você já arranca o suporte onde ficam as pastilhas inteiras ali do disco, tira uma, substitui a outra, empurra com a chave de fenda lá, o que pressiona, né, o freio ali, a pastilha, encaixou uma, encaixou a outra, e já era, ó, troquei só a da frente, lembrando que essa veia freia a disco nas quatro rodas, galera, ela tem freia a disco nas quatro rodas, aqui não vai dar para ver muito, as de trapeza, as ainda estão boas ainda, não estão aquela coisa, mas ainda aguentam, então mais da frente já estava pegando ferro com ferro, e como a gente pegamos chuva também, aí na chuva já desgasta mais ainda, né, então, ó lá, pega a cena, de volta com as space, e de volta nas copas, de volta às origens, então é isso aí, gostou desse vídeo, já se inscreve, deixa o like, e bora para mais um próximo vídeo, hein, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau